Olá, meus amiguinhos do Projeto Mundo Novo, Paraíso, Sé de Céu das Artes, professor Francisco de Violão e Musicalização. Esse ritmo que eu acabei de fazer é o frevo. A gente já falou sobre o samba e o baião. Esse é o frevo, é um ritmo que nasceu no Pernambuco no final do século XIX. É uma dança e é um ritmo tocado muito no carnaval. E a sua dança tem uma influência muito grande da ginga da capoeira. Um abraço a todos e até a próxima!